E que agora acabou Pensar Não fique triste Oh não Por que parar tão cedo assim Até disse Deus me esqueceu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Deus já mudou O teu pativeiro Repreendeu Devorador Devorador A tua cabeça Vem tomar posse Minha vitória A tua bênção já chegou Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem E de agora E clare que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima Atravessa o fim Ai deste calabouço Seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra Para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Voa agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua É tua É tua A vitória é tua Deus mandou Eu te dizer Pare agora De sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Erga a cabeça